Olá, boa tarde para você acompanhando essa live no Facebook do SB Notícias, nós estamos aqui na Marilu Supermercado de Cosméticos para fazer o sorteio em comemoração a 53 anos de Marilu Supermercado de Cosméticos, é o ano todo, aliás o mês todo de novembro os clientes puderam participar, a cada 30 reais em compras ganhava um cupom para preencher com nome, endereço, telefone e concorrer aos prêmios quais são os prêmios? Estou aqui com a Lu, vem cá Lu participar com a gente, falar com a gente aqui, Lu quais são os prêmios que nós vamos sortear agora em instantes Oi, boa tarde, nós vamos sortear os dois grandes prêmios, o Tup Top, vamos sortear também a TV 42 polegadas e ao longo do mês nós temos lá, os produtos, os textos para todos os clientes presenteados Legal, e vai ser agora? Estamos esperando ali o pessoal finalizar com os cupons, né, em instantes vamos fazer essa grande promoção, esse grande sorteio Fala um pouquinho mais do mês de aniversário da Marilu, você falou que está à frente da Marilu junto com a Kátia, né, que está ali Fala um pouquinho mais para a gente como foi essa grande festa, esse mês de aniversário Essa trajetória foi muito bonita, mais um mês, mais um ano da Marilu, 53 anos, nós tivemos vários passeios entre eles os dois passeios que nos ajudaram a patrocinar o sorteio desse brinde, a B-Extrato, chicas e também a Jat Pro, né e vários outros passeios também nos ajudaram a associar nossos clientes, nossos funcionários também e uma festa de grande alegria, 53 anos na cidade de Santa Barra do Oeste Legal, é uma parceria muito importante, né A Marilu Supermercado de Cosméticos, ela está aqui na rua Dona Margarida, não é isso? Qual o número? 611 E aqui você encontra tudo o que há de melhor no mercado de cosméticos aqui em Marilu, supermercado de cosméticos para você mulher, vem chegando aí no final de ano, o mês das festas é dezembro, amanhã já é dezembro, o ano vai se fundando tem as contraternizações com a família, com os amigos, tem a ceia de Natal, tem o réveillon e aí a mulherada tem que passar o final de ano com muito sucesso, né sucesso no cabelo, sucesso nas unhas, sucesso com a beleza, não é mesmo? Exato E a gente vai continuar fazendo várias promoções para todos os nossos clientes e tem surpresa por aí também, no mês de dezembro, hein Ah, que legal, e nós estaremos aqui com certeza Sim, nós estaremos juntos com certeza Muito bom, vamos fazer então o sorteio? Vamos lá, vamos fazer o sorteio E aí, todo mundo já participou, já colocou o seu cupom Vamos lá, participando porque agora abriu o extrato, né, o Diego Pode fazer, Diego Vamos pegar agora, vamos postar o cooktop, tá Esse daqui, né, o nosso cooktop lindo da Itatiaia E vamos lá então, vamos lá, Diego A ganhadora é a Tuani Fashion Fashion, Fashion, Tuani Fashion, parabéns Tuani Nós vamos ligar para você, que você esteja vendo, né, esse nosso sorteio E muito parabéns para você e vamos ligar para parabenizar Olha o brinde maravilhoso que você está levando Aniversário de 53 anos, Marilu A Tuani então levou o cuptop Itatiaia, linda, linda, linda Tem mais um ganhador, né, mais um sorteio para fazer Agora é o grande prêmio, né, TV 42 Solegadas Tão esperado pelos nossos clientes Vamos lá, Diego, mais um sorteio Vamos lá, mexe tudo aí Olha, espera, Letícia Mota Lopes A nossa grande sorteada dessa, desse dia Marilu, 53 anos Vamos ligar para ela também, né Parabéns, Letícia Foi um prazer participar com vocês desse grande sorteio E agora vamos mostrar também o prêmio, né, que a Letícia ganhou Foi a TV patrocinada pela Bioestratos, pela Ticas e pela Jade Pro Marilu, 53 anos Legal, legal, muito bem A Letícia então é a ganhadora da TV 42 polegadas E esse sorteio contou, como a Lu já falou, com os parceiros aí A Jade Pro, a Bioestratos, a Ticas também E a realização da Marilu, supermercado de cosméticos O Lu quer falar mais alguma coisa? Agradecer a todos os envolvidos e participantes A Cátia também Ao Eduardo, ao Rodolfo, né Todo mundo que participou desse projeto Até chegarmos até aqui Obrigada a todos os funcionários também Que participaram, que o Strato, o Diego, né E eu queria agradecer a você também, Marcio Que está aqui nessa tarde conosco Obrigado, Lu, obrigado, Cátia Obrigado a todos aqui da Marilu Nós estamos também com a live aqui no SB E ali no Instagram da Marilu Então, oi pra você do Instagram Oi pra você do Facebook do SB Notícias Muito obrigado por estar acompanhando E você que está assistindo Não foi o contemplado Não fique triste Porque como a Lu já falou em dezembro Tem muitas novidades chegando aí, né Lu? Tem mais surpresa, gente A gente vai divulgar pra vocês Só ficar ligadinho Tem mais surpresa E é só vir pra cá, pra Marilu Supermercado de cosméticos Que fica na rua Dona Margarida, número 611 Então vem pra cá Corre pra cá Tanta Barra do Oeste Não esquecendo, gente Valeu, gente Tchau, tchau Até mais